Deus, vez, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Cara, o que é quimera, cara? Ficou aqui uns exemplos, um peixe lá, quimera de monstro lá, do cabelo do dragão, sei lá o que. Não, cara, quimera é uma utopia. Então ninguém presenciou a tua última conquista, o teu último desejo incansável. Por que incansável? Porque você chega ali, consegue e já tá criando outra coisa. E aí você nunca tá satisfeito, é algo inatingível, cara. A única pessoa, o único ser que esteve ao seu lado o tempo todo foi qual? A ingratidão, cara. Esta pantera, apenas a ingratidão de você conquistar o que você queria e depois, agora eu quero outra coisa, tá ligado? Véio, que trágico é a ingratidão lá sempre que está presente. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terrível miséria mora entre feras, senta inevitável a necessidade também de ser fera. Cara, pra você conseguir tudo o que você quer, você tem que trapacear, roubar, mentir. Tem que ser fera também, cara. Comer, senão você vai ser comido. Essa é a nossa sociedade. Por isso que eu tenho pavor e ódio a isso, cara. Tá? Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que vai te apedrejar, que vai falar mal de você pelas costas. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija.